DJ, DJ Gui MS, tem que respeitar Aí DJ P, porra é! Dá uma travadinha na piroca, para Trava com cima, a novinha tarada Perto da sal que ela tá querendo E tá a mina abusada Vem desenvolvendo, girando, grita, cantando Fora a via, você fala, cor de força, fortalece Na velocidade que a buceta sobe Na velocidade que a buceta desce Na velocidade que a buceta desce Na velocidade que a buceta desce Desce, 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 desce Mulher vem aqui pro baile Que a sequência é o toma, toma Mulher vem aqui pro baile Que a sequência é o toma, toma DJ, DJ Gui MS, tem que respeitar Aí DJ P, porra é! 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 Tá uma travadinha na piroca, para Trava com cima, a novinha tarada Perto da sal que ela tá querendo E tá a mina abusada Vem desenvolvendo, girando, grita, cantando Fora a via, você fala, cor de força, fortalece Na velocidade que a buceta sobe Na velocidade que a buceta desce Agora a velocidade que a buceta desce Agora a velocidade que a buceta desce Desce, 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 desce Mulher vem aqui pro baile Que a sequência é o toma, toma Mulher vem aqui pro baile Mulher vem aqui pro baile Que a sequência é o toma, toma